Olá, nós começamos mais um programa Luz Câmara só num ambiente diferente, afinal de contas a gente está comemorando o dia mundial da mamografia, que é 5 de fevereiro, por isso a gente está aqui na sala da doutora, médica radiologista do Departamento de Prevenção do Hospital de Câncer de Barretos, Silvia Sabino. Doutora, invadimos a sua sala, que eu já vi que é onde vem o material que é colhido lá na mamografia, nas imagens, vem pra cá, né, a senhora analisa e tal. Doutora, quem que tem que fazer mamografia? Não é nem quem pode, é quem tem que fazer mamografia. Quem deve fazer mamografia são todas as mulheres de 40 a 69 anos, independente de ter sintoma ou não. Quando a gente fala do ambiente do rastreamento mamográfico, que é examinar uma mulher apenas como rotina, as mulheres são assintomáticas, elas não têm sintomas. Mas se a mulher está sentindo alguma coisa, obviamente ela deve procurar o médico também. Sim, aí se ela está sentindo alguma coisa, não precisa esperar até os 40 anos. Não precisa nem esperar a idade e nem esperar o intervalo, porque a mulher de 40 a 49 anos, ela deve fazer a mamografia todos os anos. Todo ano. E a mulher de 50 a 69, deve fazer a cada dois anos. Tá, e essa mamografia, ela é feita como prevenção. Se detectar, vai detectar muito no começo, por isso que a mulher não tem sintoma, não é isso mesmo? Exatamente. Essa é a ideia do rastreamento, né, a gente fazer o exame pra detectar alguma coisa muito no princípio, onde ainda tem a possibilidade de cura. Por isso que a gente faz o exame, principalmente pras mulheres que não têm nenhum tipo de sintoma. Então, se você não sente nada, tem que fazer o exame, independente de estar sentindo. E ainda existe o temor das mulheres em fazer mamografia? E a senhora que está nessa área há tanto tempo, atribui esse temor a quê? Infelizmente, existe sim. Esse temor, ele vem, muitas vezes, de um preconceito, da vergonha, de tirar, de se despir na frente de uma pessoa que é desconhecida pra ela, apesar de que, normalmente, os técnicos de mamografia são sempre mulheres. Sim, sim. Aqui no hospital de câncer é uma regra, digamos assim, né? Mas, normalmente, são mulheres, né? Mas, também, vem muito do medo de se descobrir alguma coisa. Mas, a gente tem que lembrar que, se a gente está descobrindo, a gente está descobrindo pra poder tratar, né? Não é que eu estou buscando doença, eu estou buscando saúde, eu estou buscando a cura de alguma coisa que eu tenho. É, e não é se despir, né, doutora? Porque tem lá aquele coletinho, aquela blusinha ousada, digamos assim, e ela não vai desfilar pelo hospital, que é um medo também que as mulheres acham, que vão desfilar pelo hospital com aquilo. É só um momento com muita privacidade, não é isso? Isso, elas não vão ficar expostas em momento algum, né? Elas vão estar protegidas por uma blusa que foi especialmente desenvolvida pro exame da mamografia. Tem de todos os tamanhos, eu posso garantir que eu faço todos os anos. Mas é sempre rosa, né? Não dá pra escolher cor, né? Mas ela vai ficar, ela vai expor uma mamã de cada vez à medida que ela precisar fazer o exame daquele lado. E daí depois a gente cobre de novo. Então o momento da exposição é muito pequeno e numa sala reservada, só com a técnica que vai fazer o exame dela. Agora, muitas mulheres dizem que ficam nervosas porque dói, porque já... Amiga da amiga, vizinha, manicure, já falou que dói. E aí quanto mais nervosa ela ficar, mais possibilidade doer tem, né? Porque ele é incômodo, ele não é um exame tão cômodo assim. Isso. A mamografia é sensível, a mama é sensível. Então quanto mais a gente se preocupar com aquele assunto, pior pode ser, né? Eu tô tensa, eu não tô relaxada, não tô descontraída pra fazer o exame, vai ser mais desconfortável. Mas cada pessoa tem a sua sensibilidade. Não quer dizer que doeu pra mim, que vai doer pra você, né? Então cada um tem o seu jeito de sentir a mamografia. Agora, tem também um jeitinho de relaxar porque tem uma sala diferente no hospital de câncer que a gente fala. Que é uma sala humanizada, uma sala de acolhimento, digamos assim. A gente pode conhecer essa sala? Vamos lá? Vamos lá? Vamos conhecer? Nós vamos conhecer a sala, então. Pois é, doutora, e a gente tá aqui na sala humanizada. Qual é a diferença dessa sala que tem o mamógrafo igual aos outros? O equipamento é exatamente igual. Mas qual é a diferença dessa sala pras outras? Quando a mulher entra nessa sala, ela tem um ambiente que, primeiro, foi completamente projetado pra ela. Quem escolheu o que vai acontecer aqui é a mulher. Então ela pode escolher uma dessas três experiências, escolher ou fazer num jardim, ou no mar, ou na cachoeira. Tá. E quando ela escolhe, o ambiente tá modificado. Nós fazemos um estímulo simultâneo pra ela, tanto visual, auditivo e olfatório. Tem um cheiro muito leve na sala relacionado com a experiência que ela escolheu. Tá. Então, assim, se eu escolho o jardim, aí vão ter os passarinhos, as flores, o clima de jardim. Isso. O mar é o que a gente... A gaivota. Quando a gente quer ir pra praia pra descansar mesmo. Não é pra tomar cerveja, não. Não. Não vai ter axé. Não é nada disso, né? Não. É aquela praia deserta pra descansar. Isso. E qual que é o outro? O outro é a cachoeira. A cachoeira. Você vai ter o barulho também de pássaros, a água caindo da cachoeira e um ambiente todo especial. E o que acontece? Aí, as imagens eu vejo nos telões. Nos telões. O som é ambiente e o aroma, tem um difusor de aroma que fica espalhando esse cheirinho pelo ar. E é o que acontece? A mulher, ela foca a atenção dela na experiência e desfoca a atenção do nosso mamógrafo, que é o nosso objeto do exame, né? Com isso, o que nós conseguimos? 80% das mulheres que fazem mamografia neste ambiente humanizado, elas têm menos dor. Isso é pesquisa, né, doutora? Isso é pesquisa. Não é axômetro, não. Não, isso é estatístico. Aí ela termina, ela vai e apresenta, ela responde um questionário. Falando como é que foi a experiência dela aqui dentro. E isso, esses 80% que disseram que têm menos dor, se lembrando, comparando com o exame que já tiveram feito. Sim. Isso é importantíssimo, né? Outra coisa, 99% das mulheres que fizeram o exame aqui disseram que a experiência foi muito mais agradável do que fazer numa sala de mamografia convencional. Sim, porque quando o mamógrafo tá sozinho, sem esse ambiente, só tem uma pessoa, eu não tenho mesmo pra onde olhar. E pode demorar um pouquinho, né? Ele é rápido, mas é bom esclarecer que pode demorar um pouco mais, dependendo até da ansiedade da mulher, né? Demora às vezes pra acertar a posição, né? Igual fazer uma radiografia também, às vezes a gente demora pra certa posição. Apesar de serem em torno de 7 a 10 minutos, esses 10 minutos podem ser intermináveis, dependendo do que tá acontecendo. Principalmente por causa da cabecinha da gente, né? O que a gente fica pensando, né? Então a sala ajuda muito a tirar, a quebrar esse ambiente de tensão que existe em relação à mamografia. Na verdade, o que vocês estão dizendo pras mulheres aqui nessa sala é, presta atenção em outra coisa. Pensa em outra coisa. Deixa a gente fazer o trabalho. Só que danda-se outra coisa pra pensar. E uma coisa que ela escolheu, né? Foi ela que decidiu o que ela gosta pra ela poder experimentar durante o exame. Agora, doutora, essa sala tem quanto tempo já? Essa sala tem dois anos. Tem dois anos que tá implantada. Isso. E nós temos 10 salas dessa no mundo. Essa é a única sala na América Latina. É um privilégio mesmo das mulheres da região de Barretos. Isso. E já teve mulher que veio mais de uma vez, se ela tem dois anos. Já. E aí ela muda o tema. A gente já tem também esse conhecimento, essa experiência? Olha, o que a gente sabe é assim, as nossas pacientes aqui do hospital, elas gostam muito dessa experiência aqui que tá passando, que é o jardim. Elas gostam muito dessa. É o primeiro lugar no ranking. É o primeiro lugar, disparado. Entendeu? O segundo lugar. Mulher é uma flor, né? Mulher é delicada, não tem jeito. O segundo lugar é o mar. E a terceira, que é a cachoeira, normalmente quem escolhe são os meninos, quando precisam fazer mamografia. E a gente tem também esses casos de mamografia em homem. Já que é o dia da mamografia, ela seria também bom falar isso. Quais são os casos em que um homem precisa procurar o exame? O câncer de mama em homem é muito raro. Ele corresponde a um caso a cada mil mulheres. Então assim, a cada mil pacientes do sexo feminino, eu tenho um do sexo masculino. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque tem meninos, tem homens, que tem casos na família. E algumas vezes a herança genética acabou chegando até aquele homem. Então se o homem palpa alguma coisa diferente, palpa algum caroço na mama, ou tem alguma secreção saindo pelo mamilo, ele também deve nos procurar para fazer o exame. Mas aí ele procura primeiro um médico ou ele vem direto na prevenção? Ele pode procurar tanto o seu médico de escolha, quanto vir aqui no departamento de prevenção que ele vai ser atendido. Agora doutora, a gente tem também um outro tipo de exame que é raro também, não está à disposição em todos os lugares, assim como a sala humanizada, que é o exame aí que eu tenho que copiar aqui, que é tomossíntese. É uma novidade, né? É uma novidade. É a mamografia tridimensional. O que acontece? Normalmente a gente enxerga a mama quando vai fazer a mamografia em duas dimensões. Só que a mama ela é tridimensional. Então eu tenho um exame especial agora, que é como se ele fatiasse a mama, visse ela em pequenos fatios. Hoje a tecnologia 3D ela está mais presente na vida das pessoas, principalmente com a do cinema, 3D, televisão, 3D. Então seria a mesma coisa, a imagem da mama em 3D. Isso. Para avaliar melhor isso. A gente tem até algumas imagens aí que estão passando, né? Para a gente entender um pouco melhor. Isso. Isso facilita mais para quem? Para o médico ou para o paciente? Para o paciente o exame é exatamente igual. Não muda nada. Inclusive em termos de tempo da aquisição é exatamente a mesma coisa. Agora para o médico que recebe essas imagens, a qualidade e a quantidade de informação é muito maior. Principalmente naquelas mamas onde eu tenho mais glândula mamária, que é o que produz o leite, eu consigo tirar a sobreposição dessa glândula e se houver ali um câncer, enxergar aquela lesão com facilidade. E a paciente não precisa ficar voltando para fazer outros exames, né? Isso. No único exame ela já consegue ter uma amostra real muito maior para o médico. Uma visão completa da mama. Então no final quem ganha é a paciente também. Também. Com certeza. A gente chama de paciente, mas são as mulheres que se cuidam, né doutora? Porque mamografia é se cuidar, né? Exatamente. Como eu digo, é procurar saúde, não é procurar doença. Qualidade de vida, né? Exatamente. E ainda há o medo de encontrar. Então as pessoas têm que entender que isso é como a gente não tem que ir em cabeleireiro, a gente não tem que se cuidar e às vezes ir no esteticista. Tanta gente procura o médico dermatologista para falar de estética, né? Fazer o exame de mama também é cuidar de si mesma. Exatamente. E da sua beleza. Doutora, obrigada. A gente sempre volta nesse assunto, não tem jeito. Porque é o nosso objetivo também do Luz Câmara São Contra o Câncer, levar esse tipo de informação e incentivar a prevenção. Já que a gente está comemorando em fevereiro o Dia Mundial da Mamografia, aproveite e faça a sua. Conheça o nosso Instituto de Prevenção aqui no Hospital de Câncer de Barretos. A gente se vê no próximo programa. A gente se vê no próximo programa. A gente se vê no próximo programa.